E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô bem ansioso e estou até aqui na minha garagem, porque é esse o assunto desse vídeo. Quem é inscrito aqui no canal já sabe que eu sou fã da área de automação residencial, poder ligar uma luz por voz, coisas do tipo. E hoje eu quero fazer um tutorial, realmente meio que na prática, mostrando pra vocês passo a passo, até mesmo com o som da rua aqui de fundo, um vídeo sobre como automatizar a sua garagem, desde as lâmpadas que você tem nela, até mesmo o seu portão eletrônico, caso você tenha um também. Tudo vai dar pra você controlar pelo aplicativo do seu celular, então, por exemplo, se você sair de casa e esquecer uma luz ligada, você vai poder desligar apenas pelo aplicativo, ou também pode ser acionado por voz, caso você tenha, por exemplo, uma Alexa ou um Google da vida. Na prática, eu estou aqui com vários dispositivos inteligentes, eu vou fazer meio que um ecossistema em que todos eles se conversam entre si, e o que eu quero fazer pra esse vídeo aqui, junto com vocês, é, por exemplo, ligar a minha garagem pelo interruptor inteligente que é touch e também é ligado pelo aplicativo. Também vou adicionar um interruptor sem fio na minha garagem, que eu vou poder ligar as luzes, caso eu já esteja na garagem, ou desligar também coisas do tipo. É muito útil pra, de repente, quando você sai à noite pra fazer alguma coisa do lado de fora de casa e esquece de ligar a luz, você vai ter um interruptor externo que não precisa nem de fiação pra ser instalado. E outra, vai ter um dispositivo aqui que eu vou mostrar, que permite que as luzes da sua garagem sejam acesas quando você abrir o portão. Então, se por acaso você está chegando de noite em casa, ao abrir o portão, elas irão acender. E por que abrir o portão pelo controle, se você pode abrir por voz ou pelo aplicativo também, caso queira? Também vai ter um bônus aqui sobre como abrir o portão pelo aplicativo ou por voz. Remotamente também, caso tenha alguma visita na sua casa que você queira deixar entrar e você não chegou ainda, tudo dá pra ser acionado por aplicativo. É um pacote bem completo, digamos assim, que um real ecossistema pra controlar a sua garagem. E eu quero mostrar passo a passo. Eu tô aqui com um dispositivo que nem foi instalado e eu vou começar as instalações aqui agora com vocês. Lembrando que na descrição vai ter o link pra tudo que eu mostrar aqui pra vocês. E eu decidi que vou usar tudo aqui da marca Zonoff, porque ela é uma marca que tem um ótimo custo-benefício e entrega também muita qualidade nos produtos. Além dela ter um ecossistema completo e vocês vão ver. Tudo fica integrado, tudo fica juntinho, isso é bem bacana. O link pra tudo vai estar na descrição. Eu não vou falar o preço exatamente de tudo, porque ele tá variando bastante no período atual, mas saiba que nada é caro demais, é só uma questão de fazer um pequeno investimento com algumas peças e vai valer bastante a pena o resultado final. Eu vou começar aqui agora pelo que eu considero que é o básico pra iniciar esse processo de automação e fazer coisas que realmente facilitam pra você. O que é muito prático, na minha opinião, é você poder ligar as luzes remotamente. Poder sair de casa, que se eu desligar a luz, você desliga por aplicativo. Ou então, se você tá chegando em casa, você liga a luz, pode ligar por voz também, se você quiser. É claro que tem mais aqueles outros passos que eu vou mostrar, que aí vai ser um complemento melhor ainda. Mas, pra começar, você tem que deixar as suas luzes inteligentes. Eu aqui nessa garagem tenho um total de 8 luzes. São 8 lâmpadas que estão interligadas em um único interruptor, apenas nessa parte aqui, onde ficam os carros. Então, se eu fosse comprar lâmpadas inteligentes, que é uma opção que existe, são lâmpadas que você pode comprar, e elas podem ser acesas, podem trocar de cor também, tudo por aplicativo. Só que cada lâmpada daquela custa pelo menos 100 reais, se não for mais do que isso, por causa do período que a gente tá vivendo. Então, a solução melhor que você pode dar pra uma garagem é isso daqui, que é um interruptor inteligente, que você vai colocar no lugar do seu interruptor atual. E no meu caso, o único interruptor, que custa menos que 200 reais, vai ligar 8 lâmpadas que eu tenho aqui, mais 2 lâmpadas que eu tenho num outro corredor também. O melhor do que eu ficar falando é mostrar pra vocês na prática. Então, vamos lá aonde já está instalado o interruptor que eu tenho. Seguinte, esse daqui é o interruptor que está ligando as luzes lá de fora. Vocês podem perguntar, pô, ele já é inteligente? Sim, eu já instalei um interruptor inteligente pra controlar aquelas luzes. Porém, esse daqui é da marca Nova Digital. É um ótimo interruptor. Eu já recomendei ele pra vocês nesse vídeo aqui que eu fiz sobre a casa inteira inteligente. Só que pra eu criar esse ambiente pra controlar tudo dessa forma que eu expliquei pra vocês no começo do vídeo, eu vou precisar que todos eles sejam da mesma marca. Por isso, eu vou trocar esse daqui pra um da Zonoff, que vai ter toda essa integração porque ela tem mais dispositivos. Essa é uma parafusadeira da Xiaomi. Eu já fiz vídeo sobre ela, mas o link pra ela tá na descrição. É bem bacana isso daqui, facilita bastante pra esse tipo de trabalho. Um aviso, isso daqui é um processo elétrico. Eu não sou formado em eletricista, não tenho nada do tipo, eu sou apenas curioso e eu sei o que eu posso e não posso fazer aqui também. Se você não tem nenhuma noção sobre isso, você pode ver, ter uma ideia, mas se você tiver insegurança ou não sabe o que tá fazendo, não tente, contrate alguém. O que eu vou falar aqui é a explicação, que você pode mostrar pra um eletricista que talvez não saiba fazer o processo, mas se é um eletricista ele deve saber porque é algo muito fácil, mas fica aqui a explicação pra vocês da mesma forma. Por quê? Se vocês olharem o meu interruptor, eu tenho aqui quatro fios ligados de uma forma muito estranha se comparado a interruptores normais. Tem aqui um N, um L, outro L aqui. Na prática é até que simples. Esse fio L, ele é energizado, é um fase. E esse fio N é um neutro. Esse neutro aqui foi um fio adicional que eu coloquei pra usar isso daqui, porque diferentemente do interruptor normal, esses interruptores inteligentes, ele meio que precisa ficar primeiramente energizado e depois, por meio de um paralelo, ele vai mandar essa energia pras lâmpadas. Então o circuito é um pouco diferente do normal, mas não tem grandes coisas. A única coisa que você tem que ter a mais aqui do interruptor comum é esse fio neutro que você vai ter que passar. Tanto que esse meu tá em outra cor. Você vai na sua rede, puxa um fio neutro, joga ele aqui. E o fase que já tava vindo no seu interruptor, você joga aqui. Esses fios são aqui da minha garagem e do meu corredor. E nada mais é do que o fio paralelo que já está ligado na minha lâmpada. Na lâmpada eu tenho um fio ligado à rede neutra e tem o outro paralelo que está vindo com a perninha aqui. Essa perninha tá ligada aqui. Quando eu toco no botão, ele deixa esse paralelo positivo, digamos assim, né? Com fase, com energia. E manda a energia pra lâmpada e ela funciona. Não tem grandes dificuldades, é o único fio a mais que você vai ter que passar no seu conduíte. Falo isso porque dá pra você arriscar caso você seja curioso e já tenha uma experiência que nem eu. Ou então, pra você não ser explorado também por um eletricista pra falar que é algo muito difícil, porque não é. Só pra vocês verem, o outro interruptor também é muito parecido. Tem aqui um N, esse L dele está aqui e aqui tem a saída 1, 2 e 3, que é a mesma coisa que essa. É só fazer as trocas aqui e eu já vou trocar pro Zonoff. Pronto, tá todos instalados aqui. Sobrou um interruptor, porque são três e eu tenho apenas duas lâmpadas, mas eu vou dar uma função automática pra ela, digamos que sem fio. Por isso daqui eu vou conseguir desligar e ligar outra peça que eu já mostro pra vocês, apenas por automação, sem precisar realmente de um cabo. Isso é bem legal, vocês vão ver. E é claro, a nível de curiosidade, né? Como que eu vou parafusar isso daqui na minha caixa de interruptor? Ele tem dessa peça de vidro, mas aqui tem uma parte que sai. É só você enfiar uma chavinha aqui, ó, fazer uma leve pressãozinha, e aí ele sai desse jeito aqui. E aí você pode colocar o parafuso normalmente. Prontinho, agora é só colocar isso daqui, tirar o plastiquinho e já era. Meu interruptor inteligente está funcionando. Só que é claro que nesse momento isso daqui ainda é apenas um interruptor. Pra tornar ele inteligente, você vai ter que pegar o seu celular e baixar esse aplicativo aqui chamado Euelink pra fazer a configuração. Abrindo o aplicativo, você vai criar uma conta nele normalmente, sem nenhum mistério, nenhuma dificuldade. E uma coisa já que vale falar, essa configuração é feita pelo seu celular, mas não é ele que funciona. Quem funciona é o próprio interruptor, pela internet, você pode formatar seu celular, você pode jogar ele fora, que não vai ter nenhum problema, as configurações continuam feitas. Está feita na sua conta, não no seu aparelho. Eu já tenho aqui alguns dispositivos, mas depois eu entro nesse mérito, eu vou clicar aqui nesse botãozinho pra adicionar mais um. Tem uma opção aqui escrito emparelhamento rápido, e agora o que eu tenho que fazer é escolher aqui uma rede Wi-Fi de 2.4 GHz. No meu caso, eu tenho duas. Tanto essa daqui de 5 GHz, quanto essa de 4, é a mesma rede aqui da minha casa, porém, pelo fato que eu tenho uma fibra ótica que tem mais velocidade, o meu roteador acaba dando essas duas opções, você se conecta na 2.4. Conectou nela? Volta pro aplicativo, automaticamente ele aqui vai trocar pro seu Wi-Fi, e aqui embaixo você coloca a senha dele. Mas antes de clicar em próximo, você segura apertado aqui, pode ser a tecla do meio dele por uns 5 segundos, e ele vai fazer um barulhinho, você continua mais um pouquinho, aí ele vai dar dois bips, e vai começar a piscar um pequeno símbolo de Wi-Fi aqui embaixo. Aí sim, você pode clicar em próximo. Agora é só aguardar um pouco, que automaticamente ele vai encontrar aqui o seu interruptor. Pronto. Você pode ver que ele já achou um dispositivo, o símbolo de Wi-Fi até parou de piscar. Agora é só eu renomear ele aqui, vou colocar, por exemplo, interruptor garagem, e vou clicar aqui em concluído. Agora ele vai aparecer pra mim aqui, como um dispositivo que tem vários interruptores, e com um simples clique, eu posso ligar e desligar as coisas. Se eu chegar mais perto aqui com o microfone, vocês podem até ouvir que ele está fazendo um barulhinho. Esse é um barulho que todos os dispositivos assim faz, porque ele deve ter um relé ali dentro que realmente liga e desliga. Eu vou até diminuir aqui essa luz, pra vocês poderem ver, essa iluminação que ele tem. É uma iluminação bem suavezinha, se eu tocar aqui, ela vai ficar um pouco mais forte, significa que ele acendeu. Se eu tocar neles aqui pelo celular, já dá pra vocês verem que eles estão ligando e desligando, conforme eu vou tocando neles. Se eu clicar aqui em cima nesses três pontinhos, eu posso vir aqui em nome, e trocar o nome dos canais também. Esse canal 2, eu sei que é o meu corredor. O 1 aqui, eu sei que é a minha garagem. E o canal 3, por enquanto, está desassociado fisicamente, mas já já eu vou dar uma boa função pra ele. E pronto, dessa forma você consegue controlar pelo aplicativo, e se você fizer login no aplicativo da Alexa ou do Google, você vai poder controlar por voz, tendo ou não aquele dispositivo, ou pelo celular também, pelo famoso comando de ativação do Google pelo seu celular. Então, já dá pra controlar por voz e por aplicativo. É ótimo isso daí. Então, nisso, eu já tenho totalizando 10 lâmpadas automatizadas apenas com esse interruptor, o que é ótimo, é um custo-benefício excelente, mas existe um dispositivo que é muito da hora, que é simplesmente isso daqui. Isso é como se fosse um controle remoto para o seu interruptor. Mas você pode interpretar que é simplesmente um segundo interruptor que não precisa de fio. Você pode ver que aqui na parte traseira dele ele está escrito RF433. Isso nada mais é do que a rádio frequência. Esse interruptor da Zonoff, ele permite ser controlado por rádio, como, por exemplo, um portão eletrônico, que você tem o seu controle, ele também emite uma frequência de rádio igual a isso daqui. Você pode ver que ele tem 8 botões. Esses botões têm uns desenhinhos aqui, mas não tem nenhum significado decisivo, é apenas ilustrativo, porque cada um deles pode ser personalizado para cada coisa que você tenha na Zonoff, que tenha rádio como isso daqui. Olha só na prática que interessante. Eu vou escolher um botão aqui, por exemplo, esse primeiro, vou segurar ele aqui durante 2 segundos, ele vai fazer um barulhinho, eu solto. Agora eu venho aqui e dou um clique. Você viu que o clique correspondeu, eu vou novamente aqui desligar essa luz aqui para vocês verem melhor, e olha só que bacana. Quando eu clico aqui, ele manda o sinal de rádio, e isso liga esse interruptor totalmente de forma remota. E agora é só eu colocar isso daqui colado na parede lá de fora, e eu tenho um interruptor que não precisa de fios. Vem cá. Estou aqui na garagem novamente, vocês podem ver que a luz ali está apagada, um controle remoto totalmente sem fios, sem conexão com a internet, qualquer coisa do tipo, dou um clique aqui, e a luz acende. Apagou? Acendeu. Apagou? Acendeu. Cola isso daqui nessa parede, e agora eu tenho um interruptor totalmente sem fio. É só eu vir aqui e ligar. Por acaso saí de casa, estava ali dentro, esqueci de ligar a luz, já estou aqui do lado de fora, tenho que voltar lá dentro para ligar, eu não estou com o celular no bolso para pedir para a Alexa para eu ligar para o aplicativo, um simples clique aqui, eu acendo ou apago. Em vez de você ter que fazer um interruptor paralelo, coisas do tipo, basta ter isso daqui, já era. A bateria disso não descarrega rápido, tenho toda certeza que vai durar pelo menos alguns meses de uso com você. Ele usa uma pequena bateriazinha, mesmo que controles de portão também usam. O único contra só, é que a distância dele não é muito longa, não dá para você colocar isso daqui, por exemplo, lá no final da minha garagem, já não vai dar certo. É uma distância mais ou menos ali de uns 10 metros, acredito que é como vai funcionar. É simples, e você pode fazer isso para todos os outros botões também. Agora quero dar um outro exemplo muito bacana, que vamos supor que por acaso você tem isso daqui. Isso é só um exemplo de uma gambiarra até que mal feita, mas pode representar uma lâmpada de um corredor, uma lâmpada de um outro cômodo que você tem separado e que você só acende às vezes, coisas do tipo, porque nada mais é do que uma lâmpada ligada à rede elétrica, só que no caso por meio de uma tomada. Existe um dispositivo que é esse daqui, chamado Zonoff Basic. Esse é o dispositivo mais barato que a Zonoff tem à venda. Você encontra uma versão que é um pouquinho mais feia que essa, que é essa versão que vocês estão vendo no exemplo aqui, na média de seus 30 a 40 reais. Essa é um pouquinho mais cara, tá entre os 40 e 50. E o que é essa peça? Nada mais do que um interruptor pra fio. Mas aqueles interruptores de abajur que você pode desligar e ligar o abajur ali apenas por interruptor? É basicamente a mesma coisa, só que esse daqui é inteligente. Então, o que dá pra você fazer é simplesmente ligar um desse aqui em uma lâmpada e você pode acionar ele tanto pelo aplicativo quanto por voz, quanto por aquele outro interruptor apenas pela internet e eu vou mostrar isso já já. Fica aqui uma leve explicação sobre como faz essa instalação. Eu vou usar isso daqui como um exemplo. Então você vai ter aqui o fio da sua lâmpada ligado à sua rede elétrica normal. O que você tem que fazer é cortar um pedaço dele. Isso porque o que você tem que fazer é colocar o interruptor no meio dessa ligação, como por exemplo em um abajur. Esse daqui é super simples, é só soltar alguns parafusos que você já tem acesso ali à carcaça dele. Pronto, removido. Aqui você tem onde você vai colocar o fio fase neutro e aqui também é só desparafusar e plugar o fio. A única coisa só que você tem que se atentar antes de pôr o fio é que de um lado você tem a saída, que é esse output, e do outro lado você tem a entrada, que é o input. Então você tem que fazer da seguinte forma, o lado da saída vai ficar para a lâmpada e o lado da entrada vai ficar para onde está vindo da sua rede elétrica. E pronto. Depois disso, esse dispositivo aqui está ligado na tomada e ele tem um pequeno botãozinho aqui para você acender ele manualmente. Já mostra que ele está funcionando já como interruptor como deveria. Então essa parte já está feita. O próximo passo é pegar seu celular e também adicionar ele no aplicativo E-Way Link. Mesmo esquema, com o aplicativo aberto você vai vir no emparelhamento rápido, vai colocar ali seu Wi-Fi, já deixa no esquema e segura aqui o botãozinho. Ele tem um único botão, é só você segurar ele por alguns segundos até ele começar a piscar de forma bem acelerada. Estando desse jeito aqui, é só clicar em próximo e esperar que ele faça a configuração. Novamente estou aqui dentro, só para mostrar mais uma vez. O interruptor aqui funcionando perfeitamente bem pelo aplicativo, mas agora eu vou associar esse terceiro botão para ligar ele apenas pela internet. Isso nada mais é do que uma configuração. Eu vou vir aqui no meu aplicativo e vou vir nessa parte aqui embaixo chamada cena. Aqui tem algumas opções em destaque, mas tem aqui a parte de minhas cenas, onde eu posso clicar aqui no botão de mais e criar uma própria automação. É só você fazer isso daqui. Você vai clicar aqui na parte de si e vai adicionar uma função e vai ser aqui em dispositivo inteligente. Eu tenho aqui o meu interruptor garagem, ele está aparecendo aqui para mim, é só dar um clique nele e escolher qual botão que eu vou apertar. Tem aqui a garagem, o corredor e tem o canal 3 que eu não atribuí nenhuma função ainda. Então, vou clicar sobre o canal 3 e vou colocar aqui quando ele for ligado e vou guardar essa informação. Apenas isso. Agora, na parte de então, eu vou clicar em mais, vou vir em dispositivo inteligente, vou vir no teste e vou colocar para ele também ligar. É só agora eu dar um nome para isso, o nome vai ser, por exemplo, ligar. vou guardar isso daqui e pronto, já está funcionando. Se eu apertar aqui, ele vai ligar esse outro interruptor sem nenhum fio, apenas pela internet. Só não está configurado ainda a parte de desligar e para isso é muito simples. Novamente, vem aqui no botão de mais, clica em adicionar, vem em dispositivo inteligente, interruptor garagem, canal 3 e agora desligado. O que vai acontecer? Eu vou vir aqui na parte de então, dispositivo inteligente, teste, desligado, guardar, guardar, vou dar o nome aqui que vai ser desligado. Agora sim, está os dois processos feitos. Então, ele está aqui, não estou nem encostando nele, não estou com o aplicativo aberto também, vou desligar aqui a tela, dei um clique, desligou, dei um clique, ligou. E é quase que instantâneo, só que depende do seu Wi-Fi. Se por acaso cair a internet da sua casa por algum motivo, você estiver sem a internet, não vai funcionar. Mas aí também você já não vai estar feliz de qualquer jeito, né? Então, saibam disso. Está ficando legal, né? Mas eu tenho mais uma peça aqui que leva a outro nível de automação, que é para você simplesmente abrir o portão da sua garagem e a sua luz ligar. Seja portão eletrônico ou manual, não faz diferença, porque nada mais é do que um sensor de porta. Ele é um sensor que funciona da seguinte forma, quando ele é aberto, ele manda um sinal e esse sinal pode ser convertido para qualquer coisa. No caso, ligar a nossa luz. só que o seguinte, o sensor em si é essa pecinha, são esse conjuntinho de peça, você compra ele, ele não é caro, ele tem um preço super acessível e ele é movido aqui a uma pilha também, a mesma pilha usada em controle de portão eletrônico. Dura bastante, igual um controle também, dá para você usar muito tempo sem nenhum problema, então não se preocupe com isso. E o que você vai fazer é colar isso daqui no seu portão. Um lado vai ficar na parte que fica fechada e conforme ele se separar, ele vai mandar um sinal e vai ligar a nossa luz. Só que esse sinal que ele manda não é um sinal assim tão inteligente, ele precisa de um receptor de rádio para que ele funcione. Isso daqui nada mais é do que um receptor, ele faz o papel de pegar o sinal que essa peça manda e converter em algo inteligente. Essa pecinha aqui, ela é bem pequenininha, ela tem um LED e ela precisa estar ligada em uma fonte de 5 volts e relativamente próximo disso daqui também porque é um sinal de rádio que ele emite, então não dá para você deixar isso daqui do outro lado da sua casa, tem que ficar em uma distância aí pelo menos de uns 10, 15 metros. Para fazer esse conjunto funcionar, o que você precisa é ir no aplicativo WeeLink e parear essa única peça. O sensor em si, você não pareia porque ele não tem essa inteligência, quem vai parear é isso daqui. Então você faz o mesmo esquema, é escrito no manual onde você reseta, segura o tempinho, ele vai conectar no Wi-Fi e faz o pareamento. O meu já está conectado e é esse aqui chamado Bride, eu não troquei o nome dele, mas é esse daqui. Você vai abrir ele e ele vai dar a opção para você adicionar o comando. Você clica em adicionar e você clica aqui em alarme. Quando você clicar aqui em cima em guardar, ele vai fazer um barulhinho e vai esperar você parear. Ele até apareceu aqui uma pequena luz piscando. Aí o que você vai fazer é simplesmente aproximar uma pecinha da outra e separar. Isso vai emitir um raio de rádio, ele vai identificar e já vai parear. Você pode ver que a Thread já trocou aqui a interface do aplicativo. nisso ele já sabe que foi soltado sempre que soltar, sempre que separar, ele vai mandar um sinal para essa peça e esse sinal vai fazer alguma coisa. Então, agora é só a gente vir, está aqui, alarmes recentes, é esse daqui. Eu vou trocar o nome dele aqui de meus comandos e vou colocar aqui portão sensor. Aí agora você vai vir novamente aqui na parte de cenas do aplicativo e vai criar uma nova cena só que para esse objeto. Então vamos vir aqui em C, adicionar dispositivos. Aí a gente clica aqui primeiramente no Bride que é o receptor de rádio e clica aqui no portão sensor. Percebe-se que não aparece fechado ou aberto porque ele só vai identificar quando abrir. Essa peça aqui não identifica quando ela é fechada. Então é só quando você abre o portão que a luz vai acender. Mas é o que a gente precisa. Aí então, a gente clica aqui em mais dispositivo inteligente, interruptor garagem e vem aqui na garagem e deixa ela ligada. Guarda isso daqui, dá um nome para essa cena. Pronto, já está feito. Agora eu posso até guardar meu celular que não vou precisar mais dela. A única coisa que eu vou fazer nele aqui é desligar a luz da garagem. Está desligada. Agora a peça está junta, eu vou separar ela e veja só, a luz liga. Tem um delay de 2 segundos, mas é menos tempo do que o seu portão leva para abrir inteiro. Então, simples assim. Ao soltar essa peça, a luz da sua garagem vai ligar. E aí, é só você colar uma fita dupla face aqui na parte traseira dele. Então você pega a parte sólida do seu portão que não mexe, por exemplo, essa daqui, que é a parte que fica fixa. A única coisa que ele não é é a prova d'água, então sua garagem tem que ter uma cobertura, no caso da minha aqui é perfeito. E aí você coloca uma peça aqui, cola, depois vem com a outra e coloca num local que não precisa ficar exatamente milimetricamente colada, porque só de estar um pouquinho próximo aqui e soltar, ele já percebe. Então você coloca mais ou menos aqui assim para dar uma folga para o seu portão e pronto. Já está funcionando. Só abrir o portão e a luz da garagem vai ser acesa. Um cortezinho bem rápido porque teve um detalhe que eu esqueci de falar para vocês, mas que faz bastante diferença nessa automação, que é você colocar aqui na automação de portão luz para ela só funcionar em determinado horário. É só você clicar aqui no período efetivo e desmarcar aqui 24 horas e colocar, por exemplo, para ela começar às 6 da tarde e terminar lá para as 3, 4, 5 da manhã. Algo assim. Dessa forma, ele só vai acender a luz quando você abrir o portão se tiver de noite. Se tiver de dia, não vai. Dessa forma, você vai economizar energia, senão ele vai ficar o tempo todo ligando sua luz de forma desnecessária. Agora eu estou aqui no estúdio porque eu quero mostrar em mais detalhes para vocês um produto que também vale muito a pena você ter, que é simplesmente uma câmera de segurança controlada por Wi-Fi que não precisa de nada demais além de um aplicativo para controlar ela. Existem câmeras de segurança de estabelecimento que precisam de uma central, precisa de fiação, isso, aquilo. E esse já é um tipo de câmera que você simplesmente conecta na tomada e precisa apenas estar conectado ao seu Wi-Fi. Se quiser, você pode colocar o cabo de rede aqui, senão nem precisa. E essa, a grande vantagem é que ela é 360 graus. Além do mais, ela também conta com dois microfones para você poder ouvir o que está acontecendo no ambiente e ela também tem uma pequena caixinha de som caso você queira falar através do aplicativo para sair na câmera para você dar um recado para quem está perto da câmera, por exemplo. A câmera é toda diferenciada, ela vem nessa caixa aqui onde acompanha a câmera e também um suporte para você poder prender ela na parede de uma maneira mais fácil porque aqui tem uma pequena rosca para tripé ou então furar aqui com quatro parafusos caso você ache melhor e aí você também pode embutir ela na parede. Como ela é 360 graus, ela simplesmente faz esse movimento aqui e também esse outro aqui, mas já vou mostrar isso para vocês de maneira automática através dela. Aqui na caixa vem o manual para você poder configurar ela com mais facilidade e também vem algumas buchinhas e parafusos para você fazer a instalação caso queira. Também é necessário para ela uma fonte de 5 volts e lembrando que o link para tudo vai estar na descrição para você poder comprar. Aqui na parte traseira tem uma entrada para alimentação que eu já vou conectar, uma entrada para cartão de memória e também uma entrada de rede. Mas como eu disse, ela tem Wi-Fi apesar dela não ter nenhuma antena aqui para fora, ela consegue sim pegar o sinal de Wi-Fi muito bem. Na primeira vez que você conectar o dispositivo na tomada você vai ter que fazer configuração dele no aplicativo, o mesmo esquema que vocês já viram através dos outros dispositivos. Não foge muito disso, mas tudo está escrito no manual, então eu não vou entrar em muitos detalhes, mas é basicamente o mesmo processo. E aí, vocês já podem ver que a imagem aqui da câmera já está aparecendo para mim no aplicativo. E é uma imagem muito bonita que ela mostra. Vou até deixar a gravação aqui do lado para vocês verem melhor a qualidade. E eu consigo rotacionar a câmera através do aplicativo. Ela vai girando de pouquinho em pouquinho dessa forma e consegue fazer aquele 360 graus. Olha lá, já consegue me ver. Está aí a qualidade da imagem. Ela está reproduzindo a 10 fps, o que não é muito fluido, mas também não é muito travado. Está uma qualidade bem bacana. Eu posso trocar entre a qualidade HD ou SD para que caso a internet seja meio lenta, você consiga ver com mais facilidade. No meu caso aqui, a minha internet é boa, dá para deixar em HD e conseguir assistir aqui sem nenhum problema. E a resposta dela aqui do que você aperta no aplicativo e ela responde é muito rápida. Olha isso, é um clique aqui e ela já faz a ação. No caso aqui, ela fica abaixando e levantando. Ela também tem a função de detectar movimento, você pode deixar ativo quando você sai de casa, por exemplo. Aí, se alguma coisa se mover na sua casa, na sua garagem, ela vai notificar para você no aplicativo exatamente na hora que isso acontecer. E aqui no aplicativo, ela também conta com a função para você poder tirar uma foto, gravar um vídeo ou então falar aqui também. Se eu habilitar, o que eu falar aqui sai ali. É bem bacana, gera um nível de conforto muito maior quando você está viajando ou qualquer coisa do tipo e quer dar uma olhada se está tudo bem na sua casa. É só abrir o aplicativo aqui e dar uma olhada de forma bem simples. Isso é muito interessante. E agora, chegamos no último dispositivo dessa lista que é o toque final para quem tem uma casa com portão eletrônico. Se você tem um motor no seu portão, com esse dispositivo aqui, você vai poder fazer ele abrir e fechar por aplicativo ou então por voz. Eu sei que olhando assim parece que é algo de outro mundo que eu vou ensinar para vocês a instalar nesse vídeo aqui porque é um dispositivo que está diretamente numa placa, não tem nenhum acabamento nem nada tão simples. Sim, ele realmente é um pouquinho mais difícil que os outros, mas não tem dificuldade. A única coisa que está mudando nele aqui é que ele não tem uma capa de proteção. Esse daqui é o Zonoff Pulso que é também conhecido como Zonoff Contato Seco. O que ele é, a grosso modo dizendo para vocês, simplesmente um simulador de botão. Ele é um dispositivo que vai servir para a gente colocar no nosso portão, na verdade na placa do portão, se ligar alguns fiozinhos aqui e uns outros ali, para que ele simule um botão, para você simplesmente poder apertar um botão virtual para abrir o seu portão. Eu sei que essas frases ficaram com váriosão, mas acho que deu para entender. Existem duas versões desse dispositivo à venda, uma que é de 5 volts e outra que é de 7 até 32. Para a gente poder usar no portão, tem que ser essa segunda opção que é de 7 até 32 volts, que é essa daqui que eu peguei. Uma maneira fácil de você identificar a diferença é por esse capacitor aqui, que a outra versão mais simples não tem. Essa voltagem influencia diretamente na forma como ele vai receber energia, que é através desses dois pinos aqui, onde vai entrar um fase em um neutro, vai mandar energia para essa placa e ela vai liberar aqui simplesmente um contato seco. Em outras palavras, ela não vai mandar energia, ela vai simular um botão. É meio doido de explicar para vocês, como eu disse, eu não sou eletricista, não tenho toda a formação necessária para explicar de maneira técnica, mas de forma resumida é tipo assim, tem essa entrada aqui do meio que já é onde vai ficar um fio e aqui nessas outras lados temos a função aberto e fechado, que é como se fosse se o botão vai ficar o tempo todo pressionado ou o tempo todo solto. Para a gente usar o nosso portão, por exemplo, a gente vai usar na forma aberta, vai ficar um fio nesse primeiro e um fio nesse segundo, esse terceiro buraco aqui a gente não vai usar. Por quê? Dessa forma, ele vai estar sempre aberto e quando a gente acionar no aplicativo, ele vai pressionar o botão e soltar novamente. Parece meio doido, eu sei, mas só explicando que se a gente usasse já da outra forma, se usasse esses outros dois aqui, descartando esse primeiro, seria uma forma no qual a gente sempre estaria pressionando o botão. Tem alguns fins para, por exemplo, fechaduras magnéticas, onde ela sempre tem que estar ativa e aí quando você quer, ela desativa, por exemplo. É uma opção que também dá para usar se você quiser. O único problema dessa peça é que você só tem ela, não tem nenhuma fonte de energia. Então você vai ter que arranjar uma fonte de energia para poder fazer uma adaptação aqui para ela. Recomendo você usar uma fonte de 12 volts, para isso que a gente vai usar para ligar o portão e tudo mais, 12 volts é o ideal. Eu tenho uma aqui que é de 12 volts, 2 amperes. Essa em particular era uma fonte que foi usada em uma fita de LED que eu tive há anos atrás. O que eu vou fazer com essa fonte é até que bem simples, eu vou simplesmente cortar ela. Esse pino aqui eu não vou precisar. Aí o que eu vou precisar é simplesmente pegar os dois fios dela aqui e ligar nessa entrada de energia. Só isso que eu vou fazer para simplesmente energizar essa placa. Vale falar que existem alguns portões que tem uma saída 12 volts diretamente na placa. Vale você fazer o teste antes de fazer essa adaptação aqui. Eu ainda não testei no meu portão, eu vou testar, mas dessa forma vai ficar mais fácil para exemplificar para vocês. E antes de você ligar ele a energia, certifique-se que ele não está sobre nenhuma superfície metálica, porque uma coisa que você tem que notar é que os circuitos aqui embaixo não tem nenhum tipo de isolamento, eles estão totalmente expostos. Se você colocar ele em uma superfície metálica diretamente, ele vai fechar curto. Então, eu vou fazer uma adaptação aqui para instalar no meu portão, vou passar umas fitas isolantes, alguma coisa do tipo aqui embaixo, mas tome cuidado para não fechar nenhum curto aqui com esses circuitinhos aqui embaixo. Conectei ele na tomada aqui, vou agora aqui no aplicativo dele. O aplicativo é o mesmo, é o e-link, por isso que eu também estou usando, porque fica tudo integrado. Então, é só você vir em emparelhamento rápido aqui novamente. Só que antes de clicar em próximo, é necessário você segurar o botão de power aqui durante alguns segundos para que esse ledzinho comece a piscar um pouquinho mais rápido. Aí sim, ele está no modo certo de variamento. O dispositivo já foi encontrado, vou dar um nome aqui para ele, e pronto, aqui está ele. Quando eu dou um clique aqui, deu até para ouvir o estalo, significa que ele fez o que eu queria. Aí, o grande esquema desse dispositivo é que se você vier aqui nesses três pontinhos, você tem aqui embaixo essa opção chamada definições de pulso, onde você habilita o pulso e coloca aqui a duração dele, no caso aqui que a gente vai usar para o portão, de um segundo. Guarda essa informação aqui, pode fechar, volta aqui. Agora, olha só quando eu ligo ele. Ele liga, passa um segundo, ele desliga. Ou seja, nisso ele está fazendo o papel de um botão, que é você simplesmente apertar e soltar. aí agora, é só a gente pegar a fiação correta aqui e ligar na posição certa lá na placa do portão. Não tem nenhuma dificuldade já nessa parte. Eu vou mostrar para vocês ali no portão que vai ficar melhor. Bom, essa daqui é a placa do meu portão. Como eu falei para vocês, é super simples a instalação e eu também disse que dependendo da placa ela ia ter uma saída 12 volts. Eu testei e essa minha tem. Exatamente aqui, nessa saída, é uma saída de 12 volts. Eu vou usar ela para ligar aqui a plaquinha. Vou fazer a instalação aqui e já vou mostrar para vocês como ficou. Bom, na verdade, galera, eu dei um corte aqui e como eu estou fazendo meio que ao vivo com vocês, eu também estou testando aqui na hora e teoricamente era para funcionar esses 12 volts aqui como eu falei para vocês. Mas não sei se a minha placa está com algum problema ou algo do tipo, mas não está funcionando. Ela tem alguns anos de uso, então estou levando isso em consideração. Aí o que eu fiz foi adaptar essa mesma fonte aqui. Eu soldei os cabos aqui nela e emendei ela aqui no fase e no neutro aqui que estão vindo na placa. Então, agora está funcionando. Está convertendo para 12 volts e está ligando aqui. Explicando de uma forma um pouco mais técnica, essa daqui é a entrada que dá o nome de comum e esse é o normal fechado e esse é o normal aberto, que é como se fosse o botão pressionado ou não pressionado. Então, as conexões daqui, essa do meio que é a comum, tem que ser conectada aqui onde está escrito bot na placa, que é de botão. Então, primeiramente, você faz a conexão dela. E em seguida, esse outro cabo que está conectado lá no normal aberto, ele vai nesse daqui chamado GND, que está ao lado do bot, provavelmente na sua placa. E agora, a hora da verdade. vou pressionar aqui e o portão começa a abrir. Mais uma pressionada, ele para, igual já é o controle remoto normal de um portão e apertei novamente, ele fecha. Controlado pelo aplicativo. A pecinha está aqui, ela está só alargada, mas como falei, eu vou adaptar ela ainda, mas está perfeitamente funcional. E por fim, tem mais duas pequenas dicas extras que eu quero dar aqui sobre esse aplicativo que é muito importante. A primeira sobre esse zone of pulso é você configurar para que ele sempre ligue na forma desligado. Para fazer essa configuração é simples, você vem no zone of pulso, clica aqui nos três pontinhos, desce um pouco e você vai ver aqui, estado no arranque e pode colocar ele aqui na forma desligada. Por quê? Se por acaso cair sua energia e quando ela voltar, ele já vai ligar na forma desligado. Se por acaso você colocar aqui para ligar da forma ligada, quando a sua energia voltar, ele vai abrir o seu portão meio que sem querer. Então vai ser um problema para você. Então deixa nessa forma aqui desligado que aí é garantido que mesmo que a energia caia e volte, não vai acontecer nada, seu portão não vai abrir nem nada do tipo. E o mesmo você pode fazer também para seu interruptor, para o seu outro zone of, tudo você pode colocar no estado de arranque desligado, para que sempre que a energia cair, ele não ligue quando ela voltar. E também o que é muito bacana você fazer, tanto no zone of pulso, também no seu interruptor, é poder compartilhar ele com a sua família, de repente compartilhar com o seu pai, com o seu filho, qualquer coisa do tipo, para o pessoal da casa poder fazer proveito desse mesmo aplicativo, para poder abrir pelo celular também. Então, no interruptor garagem aqui, é só você vir nos três pontinhos aqui em cima e tem aqui uma parte chamada partilhar. Eu mesmo já compartilhei com o meu pai, é só você simplesmente fazer um cadastro na conta que você quer, por exemplo, se você quer compartilhar com a sua mãe, pega o e-mail dela no celular dela, faz o cadastro, baixa o aplicativo lá, você vem, convida ela por aqui, automaticamente os dispositivos vão aparecer lá para ela. É só trocar aqui em cima em My Home, vai aparecer aqui uma casa compartilhada, é só trocar ali e já era, você vai poder ver os dispositivos nos outros celulares que você compartilhar da sua família também. Isso vale para todos os outros dispositivos aqui, tanto o sonopulso quanto o interruptor, qualquer um deles, até mesmo a câmera também, você pode compartilhar, o que é algo muito bom. Lembrando mais uma vez que o link para tudo que você viu aqui no vídeo vai estar na descrição caso você queira comprar, mais uma vez eu repito que eu não falei o preço aqui em vídeo porque tudo está oscilando bastante com o período atual, mas mais uma vez eu repito que vale a pena você conferir o preço porque nada é caro demais e é um investimento que vale muito a pena. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui, se você não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar mais vídeos como esse, ainda quero automatizar a casa toda, então se você gosta desse assunto, se inscreve aí que tem bastante coisa legal para vir, e se puder também compartilhe esse vídeo com mais alguém para ajudar na divulgação do canal e no crescimento aqui também. Muito obrigado e até o próximo vídeo.